Agora, no seu programa Boca do Povo Plantão de Polícia Manchetes do Dia Rato de esgoto invade o dama Arromba mansão de médica Mas acaba preso por segurança Polícia prende assassino procurado Que vivia fugindo Meteram chumbo na casa de suspeito De ter matado adolescente com soco inglês Tríplice colisão no anel rodoviário de Campo Grande Mata um e fere dois Essas e outras no programa de hoje Bom dia Plantão de Polícia Sonoplastia de Jem Gegê Redes sociais Edson Índio Reportagens Ed Carlos Erika Fernanda Doutor Cícero da Conceição Márcio Leal e Sérgio Cruz Apresentação B de Paula Filho Patrocínio Aliança Toyota Só Hilux A sua Hilux OSW4 em boas mãos Difusora Programa integrado pelas seguintes emissoras Líder FM 98.5 de Rochedo Nova FM de Anastácio Líder FM e Educadora FM de Ponta Porã FM Alto Paraguai de Carmelo Peralta e Porto Murtinho Cidade FM de Caracol Caçula FM de Três Lagoas Nativa FM de Miranda Rádio Campo Alegre de Rio Verde Bela Vista FM de Bela Vista e a poderosa via morena.com Plantão de Polícia Seis e trinta e três Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena de Sábado Concurso dois mil seiscentos e cinquenta e cinco Dezenas sorteadas Dez Vinte e três Trinta Trinta e um Quarenta e nove E cinquenta e seis Prêmio acumulado para amanhã Trinta e sete milhões de reais Destaques policiais Às seis e trinta e quatro Hora e vez da informação de fronteira Com os senhores Ed e Carlos Fala Ed Falo e falo sim Muito bom dia pra você De volta segunda-feira aqui na fronteira Com as principais informações Para o plantão da Líder Difusora E olha a tensão Pedro Paula Final de semana de calor intenso aqui na fronteira Temperatura chegando aí na casa dos quarenta e quatro Quarenta e cinco graus Pra você ter a noção da intensidade do calor Um trabalhador morreu no momento em que operava um trator aqui em uma fazenda no departamento do Alto Paraguai A vítima foi identificada sendo Miguel Ângel Cristaldo de quarenta e três anos Que era tratorista da fazenda Sahara localizada no distrito de Bahia Negra no departamento do Alto Paraguai Já quase na fronteira com a Bolívia O homem em seu Pedro Paula conforme você vê nas imagens do Facebook da Difusora Ele morreu no momento em que operava o trator As imagens são exclusivas e você vê no Facebook da Difusora Troca trilha de Anivaldo Vamos dar um pulinho ali em Ponta Porã Porque mulher espaqueou o marido duas vezes Após ser espancada e pediu ajuda à Polícia Rodoviária Federal A treta foi na noite deste sábado Uma mulher de vinte e oito anos que não teve o nome divulgado Ela espaqueou o marido de vinte e sete anos em Ponta Porã Tudo aconteceu após ela ser agredida pelo marido Ela estava se obede no momento em que procurou a polícia Com os dois filhos, um de seis e o outro de nove anos O homem foi espaqueado por volta das vinte e três horas na zona rural aqui de Ponta A mulher contou aos policiais rodoviários federais No momento em que pediu ajuda a eles Que havia sido agredida pelo marido E pra se defender desferiu Dois golpes de faca contra o marido Que foi atingido na cravícula e também no abdômen Na companhia dos filhos a mulher estava com ferimentos no rosto Devido às agressões sofridas O SAMU foi acionado e o homem foi socorrido para o hospital regional de Ponta Porã No momento em que foi localizado ele estava ferido e desacordado Finalizando a nota e a primeira de hoje Uma arma localizada na casa foi apreendida pelos policiais Para a polícia a mulher apenas se defendeu não havendo flagrante delito Não há informações sobre o estado de saúde do homem Mas voltaremos ao caso da fronteira para líder É de Carlos, é com você Beli Paula Plantão de Polícia Seis e trinta e seis e atenção Gravíssimo acidente causou a morte de pessoas na BR-163 Nos fundos das Moreninhas No anel viário de Campo Grande O motorista de uma Fiat Toro Tentou ultrapassar em área proibida um caminhão E deu de cara com uma carreta na pista contrária Os três veículos acabaram colidindo e causando uma grande explosão Vejam as imagens em nosso programa E o sargento Leandro do Corpo de Bombeiros Informando o acontecimento Só agora consegui mandar essas imagens para você aí Esse acidente gravíssimo Foi um vítima fatal do bitrem carregado de milho E vítima fatal do condutor da Fiat Toro A criança de 12 anos saiu gravemente ferida No estado grave Foi conduzido para Santa Casa E a mulher também Que sobreviveu Mas também foi levado para Santa Casa também Ela conseguiu sair do veículo E depois deitou no asfalto E o condutor do caminhão carregado de verdura Saiu pela janela Foram para esse local Três viaturas do Corpo de Bombeiros E o oficial de área Foi interditado do meio-dia até às 18 horas Beleza, meu irmão? O condutor da Fiat Toro Ficou sem cabeça No violento impacto Tá bom, meu irmão? É só o que eu posso mandar para você aí Boa noite Seis horas e trinta e nove minutos Destaques policiais Às seis e trinta e nove Volta no programa Ed Carlos Alô, Ed, fala Fala e fala o Cibia de Paula Acidente grave aqui na região De Pontezinho no Paraguai Envolvendo menos da FTC E também da Senado e Polícia do Paraguai O acidente foi neste final de semana A pancada foi violenta E as imagens você vê no Facebook da Difusora Após o acidente Os policiais foram socorridos e levados a princípio Para a capital do departamento de Concepção A cidade que leva o nome do departamento E na sequência devido aí a gravidade dos ferimentos Os agentes foram removidos a capital paraguaia E o estado de saúde deles é considerado grave Troque a trilha, Janivaldo Tensão na penitenciária De Pedro Roacabalheiro Vamos com a nota É isso mesmo A prisão regional de Pedro Roacabalheiro Foi alvo De uma intervenção neste domingo Após evidências De um possível plano de fuga em massa Dos detentos membros do PCC aqui na fronteira O Ministério da Justiça informou que foram encontradas Provas em vídeos que mostram recentes alterações Na infraestrutura do pavilhão A Relatórios de inteligências processados e confirmados Revelaram o plano de fuga no pavilhão Onde estão detidos aí os supostos membros do PCC O Ministério da Justiça anunciou que está realizando Uma intervenção na prisão regional de Pedro Roacabalheiro Diante das evidências desse possível plano de fuga em massa Doze internos pertencente ao grupo criminoso Primeiro comando da capital Relatórios da instituição Informações de inteligências processadas E confirmadas revelaram o plano de fuga no pavilhão No pavilhão do PCC Existe evidências em vídeo que mostram mudanças recentemente Na infraestrutura do pavilhão A Sugerindo preparativos pra fuga A intervenção está sendo realizada com a participação Do grupo de reação dos agentes penitenciários Com apoio externo da Polícia Nacional e também da elite FTC Vale ressaltar, seu B, que a prisão de Pedro Roacabalheiro Possui um histórico de fugas A mais relevante ocorreu em dezenove de janeiro de dois mil e vinte Quando um grande número de detentos, principalmente membros do PCC Escaparam do presídio Inicialmente foram relatados noventa e dois positivos Mas posteriormente, esse número foi ajustado para setenta e nove Fechando a nota e a treta A situação na prisão aqui da fronteira É extremamente preocupante Considerando os antecedentes de fugas E a descoberta desse possível plano de fuga em massa do PCC As autoridades paraguaias estão em alerta máximo Pra evitar que essa tentativa seja bem sucedida E garantir a segurança da população Aqui em Pedro Roacabalheiro Pra líder da fronteira É de Carlos Plantão de Polícia Às seis e quarenta e dois O nosso abraço pro seu João Lá do pesqueiro Toa Toa E dona Lidiane Da família Ângelo Do assentamento Santa Mônica Muito obrigado pelo carinho Da recepção Seis e quarenta e dois Érica Fernanda, bom dia Ok, bem, bom dia Bom dia a você, bom dia a todos Segunda-feira Chegando por aqui Segue o plantão de hoje Autor de assassinato em aldeia indígena É preso Um homem de vinte e nove anos Conhecido como Cirso Foi capturado pela polícia civil Nas imediações de Carapó Cirso estava foragido Desde o dia vinte e dois de agosto Quando se envolveu em uma discussão Com Jorge Almeida De sessenta e seis anos Na aldeia Teicuê E o atacou com três facadas Na cabeça e no tórax Na época A vítima Jorge Chegou a ser socorrido Até Dourados Mas faleceu três dias depois Outra nota A guarda civil metropolitana Abordou cento e dezoito motos E vinte e oito automóveis Na operação Lei Seca Realizada no bairro Caiobá Em Campo Grande Os agentes autuaram Vinte e um motoristas Que estavam sem CNH E outros onze Que se recusaram a soprar o bafômetro Um indivíduo espertinho Acabou abandonando uma moto Com registro de furto Próximo ao ponto de fiscalização E fugiu a pé Próxima B Mulher esfaqueia marido Após ser espancada em Ponta Porã É uma jovem de vinte e oito anos Que reagiu às agressões do marido De vinte e sete anos E desferiu duas facadas Uma na clavícula E outra no abdômen do rapaz Ela estava com os dois filhos No casal De seis e nove anos Em uma propriedade Na zona rural da cidade E pediu ajuda A polícia rodoviária federal O caso foi registrado Como legítima defesa E o marido Depois de esfaqueado Foi encaminhado inconsciente Até o hospital Próxima B Jovem escapa da morte Após reagir a assalto Aconteceu em Corumbá Um assalto no anel viário de Corumbá Quase terminou em tragédia O caso aconteceu na rua Sete de setembro Quando dois criminosos Armados com um revólver Abordaram um rapaz De dezoito anos Exigindo que ele entregasse A bicicleta e o celular Mas a vítima se recusou E ainda deu um soco No rosto de um dos ladrões Antes de sair correndo A atitude condenada Pela polícia A orientação É entregar tudo Aos bandidos E ficar calmo Para sobreviver ao assalto Por sorte A vítima sobreviveu Irritados Os assaltantes Deram um tiro Na direção do jovem Mas felizmente Erraram E o jovem Escapou com vida E a última B Dois homens Ficaram feridos Após capotamento De um Fiat Uno Na BR-262 Em Aquidauana O motorista Perdeu o controle Da direção Próximo à fazenda Maralina E foi socorrido Com suspeita de fratura Na perna Já o segundo Ocupante do veículo Teve apenas Ferimentos leves Ambos Foram encaminhados Ao pronto socorro De Aquidauana É isso aí B Semana Começando Bora pra luta Amanhã tem mais Fui Plantão de polícia Seis e quarenta e cinco Motorista morreu sábado Na rodovia MS-156 Após perder a direção De um gol Na cidade de Itaporã Saindo da pista E se estatelando Contra um coqueiro Acidente registrado No trecho Itaporã-Montese Agentes da polícia militar Rodoviária E civil De Itaporã E a perícia técnica Estiveram Atendendo A ocorrência Plantão de polícia Seis e quarenta e cinco Doutor Cícero Da Conceição Bom dia Bom dia B de Paula Amigos Da difusora Carinhosamente Bom dia Pé de valsa De rabo Cheio de cachaça Levou uma taba E agrediu A dançarina O Caipora Do Raimundo O famoso Mundinho Lá das Firambeiras Do Ladário Vizinha pobre De Corumbá Apelou A negativa Da dança E agrediu A Thelma A bonita Thelminha E deu um tremendo V.O. Deu polícia Nos esclarecimentos Dos fatos Eu sempre digo Que cana Na roça Da pinga Mas pinga Na cidade Da cana Tem cafajesse Na frequência Mas tem gente Boa Na nossa audiência Grande Padre Pierre Lá em Fátima Do Sul A famosa Pavo de Mel Adriana A moleca Bonita Do Rio Negro Meia sola Foi preso Por compras De coisas Furtadas O Edmundo Canhota Lá de Bataguaçu Foi para o Corrozinho Do distrito Policial Foi pego Na moita Comprando Coisas Roubadas Deu polícia E o sanguessuga Foi preso Sim Da redação Doutor Cícero Da Conceição Exclusivo Para a Difusora Pantanal Difusora Plantão De polícia Seis horas E quarenta E oito Minutos Nosso abraço Para o Benites Do Tarsila Do Amaral Lenir Miranda Do Campo Belo Gelson E o Ian E a Monique Recém-Casados O nosso abraço O nosso carinho Para a nossa querida Graziele Machado Que também está Na nossa audiência Plantão Plantão de polícia Seis e quarenta e oito Márcio Leal Bom dia Bom dia B de Paula Na noite do último sábado Dia onze Um homem de trinta e dois anos Foi faqueado três vezes Pelo enteado de vinte e dois Enquanto fechava seu estabelecimento No bairro Moreninha Segundo o boletim de ocorrência O homem foi visto por uma equipe Correndo pela rua Todo ensanguentado Os policiais foram atrás do empresário Que foi encontrado tentando se esconder Em uma loja Com medo de ser encontrado pelo enteado Para a polícia Ele explicou Que tinha acabado de fechar sua loja Quando foi surpreendido pelo jovem Que segurava uma faca e gritava Vou te matar O homem relatou Que foi atingido três vezes Sendo uma facada no antebraço esquerdo Uma no rosto E uma nas costas Ele Que é casado há seis anos Com a mãe do suspeito Explicou que não entende os motivos da agressão Mas que o jovem Nunca gostou dele O empresário foi levado Para a UPA Moreninha 3 E lá foi estruturado Com seis pontos no braço E quatro no rosto Após o atendimento Ele foi liberado O jovem Ainda não foi localizado pela polícia Márcio Leal de Terenos Para a Difusora Pantanal Plantão de Polícia Seis e cinquenta Condomínio Dama Idealizado para ser seguro E dar tranquilidade aos seus moradores Foi novamente invadido Desta vez na madrugada de sábado Por um ladrão criativo Que invadiu o local pela rede de esgoto Indo direto à casa de uma médica De onde furtou joias, perfumes e semi-joias O furto aconteceu por volta da meia-noite Sendo percebido por um segurança Que flagrou o suspeito Zanzando pelas ruas do condomínio Portando uma maleta Da casa que havia acabado de arrombar Com ele foram apreendidos Joias, semi-joias, perfumes, relógios, sapatos Máquinas de cortar cabelos E muito dinheiro O rato de esgoto Foi detido até a chegada dos policiais E contou que invadiu o local Se rastejando pela rede de esgoto O local é monitorado por câmeras e sensores O ladrão foi algemado E levado para a delegacia Os objetos furtados foram devolvidos à médica Em setembro de 2022 Uma quadrilha especializada em furtar Condomínios de luxo em Campo Grande Também foi presa Eram oito os integrantes Dos quais quatro já haviam sido presos Eles trabalharam na construção do condomínio Passando a ser olheiros da quadrilha Os meliantes Tinham como alvos Os condomínios principalmente Da área central de Campo Grande Quatro dos presos Eram da mesma família Namorado, namorada, cunhado E até a sogra A polícia Identificou seis furtos qualificados E uma tentativa de furto Em diferentes condomínios de Campo Grande As duas mulheres Vendiam os produtos roubados Os menores Executavam os furtos E já estavam no radar da polícia Por conta de uma tentativa de furto A uma casa no bairro Antônio Vendas O oitavo membro da quadrilha Era um foragido da justiça Difusora A seis e cinquenta e dois Tem a poderosa crônica do dia Com meu amigo jornalista Sérgio Cruz Bom dia, Sérgio Bom dia, Bede Paula Bom dia, gente amiga O chupim é uma ave preguiçosa e oportunista Tem preguiça de construir o próprio ninho E bota seus ovos no ninho do Sabiá Que choca seus ovos e cria seus filhotes O ministro Paulo Pimenta das Comunicações Comparou o chupim com o bolsonarismo Vejamos Como gestor, sua grande obra física Foi a transposição do Rio São Francisco A qual teve noventa e nove por cento Concluídos nos governos Lula e Dilma Tendo sido o maior negacionista da pandemia Depois de recusar a compra da vacina Tentou pular na frente do Dória Para aplicar a primeira dose do Coronavac Negou buscar brasileiros na China No auge da contaminação E recusou repatriar brasileiros da Ucrânia Em guerra Alegando falta de recurso Com todo esse histórico de dizer Não Tenta na maciota do fake news Adonar-se da liberação dos brasileiros De Gaza Posando de pai da criança Quando é sabido Que nas hostes do gabinete do ódio Havia uma torcida barulhenta Para dar tudo errado E botar a culpa no governo atual Mais uma vez Os ovos deste chupim Vão gorar no ninho do sabiá Falei E tá falado Verde Paula Amigo Você que é proprietário de uma Hilux ou SW4 Não perca tempo andando por aí Corra para Aliança Só Hilux E garanta Os melhores preços em peças E serviços para a sua Toyota Para saber das promoções exclusivas Siga o Instagram Aliança Só Hilux Aliança Só Hilux E SW4 Estão na Estevam Capriata 310 Vila Progresso Em frente a pai Telefone 3045 7505 Ou mande sua mensagem no WhatsApp 992947373 Difusora Plantão de polícia 6h55 Uma vovozinha de 72 anos Foi denunciada presa e autuada ontem por maus tratos a animais Ela apavorava seus cães com bombinhas e choques elétricos Na cidade de Cacilândia Como a casa fica nos fundos de um hospital Funcionários assistiam as malvadezas da velhinha Quando policiais bateram na casa da vovó Ela confirmou que de fato tinham a máquina de dar choques elétricos Que usava contra os seus animais Ela disse que usava a máquina de dar choques Para separar as brigas da cadela Que é de grande porte E usava bombinhas para dispersar os cães Quando se punham a brigar entre si A idosa foi autuada por maus tratos Brincadeira Destaques policiais Seis e cinquenta e sete volta da fronteira Ed Carlos Fala Ed Falo e falo sim Bede Paula Na última de hoje Treta Ladrão de motos É flagrado Metendo a Elza aqui na fronteira G2 está solta Ladrão de motos Ligeirinho Rouba mais uma aqui no centro da cidade Fronteiriça Em mais um ato audacioso O temido ladrão de motos Conhecido como G2 Não dá trégua E continua aterrorizando as ruas aqui de Ponta Porã Dessa vez o crime ocorreu por volta das dezoito horas Neste sábado Em frente a clínica Gatas Ferreira Aqui na fronteira Onde a moto modelo Brits De cor preta Placa Nono Oitavo Nono Alfa dobrado Índia Tango Foi roubada Doutor Cícero Segundo relatos de testemunhas O ladrão em questão é conhecido como G2 E a batata dele está assando Ele já possui um histórico de furtos De motos aqui na fronteira Segundo informações apuradas pela reportagem da Lider A polícia está empenhada em descobrir a identidade do criminoso Conhecido como G2 E também investigar quem são os receptadores Que estão adquirindo as motos roubadas pelo ladrão A gravidade da situação é tão alarmante Que até a polícia nacional aqui do Paraguai Foi acionada Para auxiliar nas buscas e investigações As autoridades estão determinadas em colocar um fim nas ações criminosas Do tal ladrãozinho G2 E desmantelar toda a rede envolvida nesses roubos Para a polícia está fácil Porque câmeras de segurança filmou a cara de bolacha do ladrão A população de Ponta Porã e Pedro Rua Cavalheiro Vive com medo e insegurança diante dos constantes ataques do bandido É preciso que todos estejam atentos e colaborem com as autoridades Fornecendo informações que possam levar a captura Desse perigoso ladrão de motos Para o plantão da líder da fronteira em que a pé dobrado É de Carlos Difusora Plantão de Polícia Seis e cinquenta e nove Destaque final A casa do suspeito de matar um adolescente de 17 anos Por nome Paulo Sérgio Ramos Foi alvejada a tiros na noite de sábado em Três Lagoas O menor foi covardemente linchado na noite de quinta Após jogos Num complexo esportivo na Lagoa Maior Foram três disparos que acertaram um carro Atravessou a parede Acertando um objeto próximo de uma cama Onde dormia uma criança E um tiro acertou a parede O suspeito, vítima do atentado Foi denunciado nas redes sociais Por várias pessoas Difusora Sete da manhã Ponto final em mais um plantão de polícia Sempre num oferecimento De aliança Toyota Só Hilux As melhores peças Os melhores preços Os melhores serviços Para a sua Hilux Ou SW4 Tenham todos um bom dia Fiquem agora Com o editorial E a sequência de Boca do Povo Plantão de Polícia